Eu vou receber minha amiga Josiane de Josa e meu amigo Jair Sosalcordeon para um grande evento que vai acontecer, não é? Em prol aí do meu amigo Josa, aqui do Sertão. Josiane, boa tarde, tudo bem? Que bom, que bom, boa tarde. Meu amigo Jair Sosalcordeon, vamos falar desse grande evento que vai acontecer no final de semana aí. Graças ao nosso Senhor, o bom Deus e a autoridade, a justiça e o apoio, não é? Dos amigos da imprensa. Dia 1º de dezembro, das 15h às 21h, Jair Sosalcordeon, Josiane de Josa, Juan, doutor do forró e demais convidados que estiverem com a gente, lá na Sombra da Jaqueira, em Areia Branca, a gente vai estar fazendo a festa para a honra e glória do Senhor, porque música é festa e festa é alegria. E além de estar na terceira capital do país, do forró, a gente está em Sergipe, país do forró. Então, forró deveria ser todo mês. É isso aí, Josiane, e Josa, como é que está a saúde? Ei, vaqueiro forte! Está forte. Sou sanfoneiro. Ei, vai conversar, aí daqui a pouco vai lá no Paranão. Daqui a pouco vai dar umas tremedeiras, eu vou te falar. Jair Sosalcordeon, boa tarde. Boa tarde, Baretta. Tudo bem? Estamos nos convidando a todos, né? Sábado, a partir das 15h, 3h da tarde, até as 21h, é o Forrozão na Sombra da Jaqueira. Vai ser como essa que horas? Projeto Forró e Arte, às 15h, 3h da tarde. Vai ser forró até 9h da noite, Jair Sosalcordeon. Ou mais, né? Então, vai ser bem organizado, todo mundo convidado. É na Praça da Pomba, ali chegando, em Aria Branca. Aquele pedacinho ali, né? Saiu, deixou a pista um pouquinho, já chega na propriedade, chega na cancela. Então, será lá. E está sendo transformado no Memorial Josa Vaqueiro do Sertão. Todo mês terá um evento. Então, sábado, agora, todo mundo convidado. Que é a oficina de sanfona também. Festa, festa, muita festa. Eu agradecer a participação de vocês. Vocês sabem que o programa aqui é muito curto. Mas a gente agradece. Mas é um curto que é grande pra caramba estar aqui. Viu, Jair Sosalcordeon? Dá um abraço ao seu pai, viu? Dá um abraço a toda a sua família, viu? Sim, obrigado, Jair Sosalcordeon. Você já é de casa, não é, Jair Sosalcordeon? Todo mundo convidado. Porque ele está na quarta-feira lá no Mercado. Sábado, três da tarde, em Areia Branca. Areia Branca. É isso aí. Sábado, primeiro de dezembro. Obrigada. Um abraço, Jeane de José.